Que é o Thiago Reis, do Máquina de Crescimento. Você não tá conseguindo produzir conteúdo suficiente pra manter seu blog atualizado? Eu vou te contar como eu resolvi esse problema e saí em 15 meses de quase nenhuma visita por mês pra mais de 100 mil visitantes únicos por mês. E o mais importante de tudo, terceirizando quase 100% da produção do meu conteúdo. Quando eu migrei pro marketing, se você não viu ainda esse vídeo, se você não conhece essa história, eu vou deixar o link aqui na descrição dos comentários pra você assistir. O meu primeiro grande obstáculo que eu me deparei foi manter o meu blog atualizado. Na minha empresa eu fazia praticamente tudo. Eu vendia, cobrava, eu escrevia. Então assim, o que acabava acontecendo? Toda vez que o bicho pegava, a primeira coisa que eu deixava de fazer era postar naquela semana. Como resultado, o que acontecia? O meu tráfego orgânico evoluía muito pouco. Cara, muita atenção. O Google, ele tem uma rotina de visita nos sites. Quando você atualiza o teu site constantemente, os robozinhos do Google passam aí com uma frequência maior e te indexam melhor e aumentam a quantidade de palavras-chave que estão apontando pro teu site. Então, se você não consegue postar com frequência, você causa um impacto muito grande na tua estratégia de geração de tráfego orgânico. Foi nesse momento que eu achei a Rock Content. A Rock Content foi fundada pelo Diego Gomes, pelo Edmar e pelo Peçanha. Você já deve ter visto algum vídeo do Peçanha em algum lugar pela internet, que ele está por toda parte. E eles hoje são a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina. Eu terceirizei 100% da produção de meu conteúdo com eles e consegui resolver dois grandes problemas, que era a minha constância e o meu volume de conteúdos. De lá pra cá, eu já vi algumas empresas não tendo muito sucesso na sua estratégia de conteúdo ao terceirizar. e eu vou te ensinar o que eu uso como passo a passo pra fazer a minha estratégia de conteúdo funcionar. Priorize o teu topo de funil, que é onde tem mais tráfego, mais busca e onde você vai trazer os seus primeiros resultados. Esses resultados são muito importantes, porque eles vão te empolgar pra continuar investindo. Gaste tempo planejando o seu conteúdo. A ROC é muito boa, mas ninguém conhece o seu negócio tão bem quanto você. Liste as suas principais dúvidas. Onde o seu cliente gasta mais tempo hoje? Conversa com o teu time de vendas. O que ele pergunta mais? O que o teu vendedor está gastando muito tempo explicando? Vai no teu time de suporte. Vê qual é a dúvida mais constante. Tudo isso é conteúdo rico, que vai te ajudar muito a sanar os desafios dos teus clientes. Estruture seus artigos. Lembra que o redator não vive o dia a dia da tua empresa. E quanto mais tempo você gasta escrevendo o que você espera do artigo, maior sucesso você vai ter. Eu gosto muito de fazer bullet points dizendo quais são os principais pontos que o redator vai precisar abordar dentro do meu conteúdo. Cara, essa dica vale o ouro. Acha um benchmark gringo. Acha um site internacional de uma empresa que tem uma boa estratégia de bond market e faz algo parecido com a sua empresa. Analisa quais são os conteúdos mais populares. Quais artigos tem mais tráfego, o que dá mais engajamento, o que tem mais like. Usa esse conteúdo para ser passado para o teu redator porque isso te poupa todo esse tempo de planejar. Outra coisa que vai te ajudar muito é roubar tráfego. Pode parecer feio roubar tráfego, mas o que é isso? Você vai achar um concorrente que compete contigo pelas palavras-chave. Pega o site desse concorrente e estuda ele a fundo. Tem uma ferramenta chamada Sem Rush que te ajuda justamente a saber quais são as palavras-chave que estão dando mais resultado para esse cara. Cria uma estratégia para tomar o primeiro lugar dele. Isso vai te ajudar muito a ter mais resultado. Outra dica legal é você gastar tempo planejando o teu conteúdo. Usa um suggestion, usa as palavras que mais estão trazendo tráfego dentro do teu Google Analytics, as palavras que mais estão trazendo tráfego no teu AdWords. Tudo isso é muito rico para te ajudar a produzir conteúdo de alta qualidade que vai trazer mais visitantes. Eu vou deixar um passo a passo de como eu delego os meus artigos para o pessoal do Rock Content aqui na descrição desse vídeo. Nesse link tem exatamente como eu estruturo uma pauta antes de passar. Se você está tendo dificuldade, manda sua dúvida. Se teve algum ponto que eu falei muito rápido que não ficou muito claro, eu vou adorar discutir com você nos comentários. Marque um amigo que está tendo o desafio de produzir conteúdo no volume certo e vem comigo. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí